A CIDADE NO BRASIL 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 Aire! Achei! Eu também achei Ah não!banj Perdemos Mas perdemos C kinderen Conseguiu? Cните A ExECDA Não Foi de longe Volta lá atrás Você vê? Para o vídeo para começar. Não, calma, depois você corta. O piloto consegue desviar o avião na direção do mar e aciona a cadeira ejetável. Apenas três segundos antes do avião se espatifar. Eduardo Santiago, de 16 anos, foi atingido pela asa e morreu. Os peritos da aeronáutica não sabem como explicar o acidente. Os aviões Tucano, da Esquadrilha da Fumaça, são reforçados para suportar as manobras. A manutenção é quase obsessiva. E no momento em que a asa se soltou, o capitão Barreto estava começando a subir. A pressão sobre o aparelho era de três vezes a força da gravidade. O Tucano suporta até 11 vezes a força da gravidade. Foi um acidente inédito em 44 anos de Esquadrilha da Fumaça. Agora repare. Cinco segundos antes do acidente, um objeto voador não identificado passa pelo Tucano em altíssima velocidade. Será que esse estranho objeto tem algo a ver com o acidente? O capitão Barreto está hoje na base aérea de Fortaleza. A convite do Fantástico, ele assistiu as imagens em que aparece o suposto óbvio. Durante o voo, eu realmente não observei isso aí. Na sua opinião, o que é esse ritmo? É um mistério. Eu realmente não consigo explicar. A velocidade que ele passa é uma velocidade muito alta. E interessante também o tamanho dele. É um tamanho pequeno, né? Em relação ao todo da aeronave que a gente pode observar, o comprimento da aeronave são 10 metros o comprimento. O objeto, se comparado ao tamanho da aeronave, é bastante pequeno mesmo. O capitão Barreto diz que em 17 anos de carreira, nunca tinha visto nada parecido com isso. É realmente um mistério, né? A ser estudado também, quem sabe?